Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na manhã desta quarta-feira, policiais da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente prendeu o autônomo Zacarias Afonso, de 67 anos. A prisão ocorreu na casa dele, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. O idoso foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, após ter mantido relações sexuais com uma criança que, na época, tinha 10 anos de idade. Zacarias foi encaminhado à central de recebimento e triagem, onde deve passar por audiência de custódia a ser realizado por meio de videoconferência. Para saber mais detalhes desse caso, acesse o link abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.